Faleceu o ex-pugilista ou boxeador Adilson Maquilla. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Queridos irmãos, eu estou trazendo este assunto aqui porque Adilson Maquilla era um CCB. E este assunto aqui tem tudo a ver com a live que eu fiz com o irmão Fernando do Caminho de Damasco. E a pergunta é, será que um CCB pode se salvar estando ali dentro? E o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma matéria. É uma matéria do Notícias Góspelos de 11 de novembro de 2015. Uma matéria feita pelo Tiago Chagas. E ali o Adilson Maquilla faz um comentário. Eu achei muito interessante esse comentário e é o que nós vamos analisar aqui hoje nesse vídeo. Segue aí e vamos falar sobre esse assunto. Bem, para quem acompanha este canal sabe que no dia de ontem, quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024, eu fiz uma live com o nosso querido irmão Fernando Henrique do Caminho de Damasco, que é o nome do canal dele. E o assunto era, é possível alguém se salvar na CCB? Ou seja, dá para você aceitar o batismo da CCB em outras igrejas? E o Fernando deu as suas justificativas dizendo que não e que não pode aceitar. E eu dei as minhas e ficou por isso mesmo. É apenas a opinião dele e a minha, do qual eu discordo. Inclusive, em um determinado momento, ele disse que as outras igrejas era só analisar a confissão de fé. Pergunta para elas sobre a confissão de fé delas. Ou seja, porque eu disse que você tem que ter a mesma medida para você não ser parcial. Ou seja, para você não perseguir uma denominação. Como que você vai fazer? Catalogar todas as igrejas? Não, só perguntar a confissão de fé. Aí, novamente, fica redundante. Então, por que a CCB tem que ser analisada pelos usos e costumes e as práticas diárias e as outras pela confissão de fé? Ou seja, a CCB, se você for analisar pela confissão de fé, é uma igreja cristã. Ok? Ou seja, então nem aí encaixou muito bem. Ou seja, ficou meio desencontrado. E por isso eu estou trazendo essa informação do Adilson Maguila. Porque vocês vão ver, eu vou apresentar uma matéria aqui. E na matéria eu achei algo bem interessante. Bem interessante. Obviamente que eu não recomendo as práticas da congregação cristã no Brasil. Porque eu acredito que ela não representa o cristianismo. Não é uma igreja. Mas as pessoas podem se converter de fato estando ali dentro. Elas podem ser alcançadas pelo Espírito Santo. É o que nós vamos ver agora na matéria do Notícias Gospel. Segue aí. Vamos ver aqui na tela. Vamos ler junto. E eu garanto que é interessante o que eu vou mostrar aqui para vocês. Segue aí. Bem, queridos irmãos. Essa aqui é uma matéria do Notícias Gospel. Está aqui em cima. Notícias Gospel. Ok. A matéria é do dia 11 de fevereiro de 2015. E você vai ver aqui a matéria feita pelo Tiago Chagas. E aí o título da matéria traz que é a conversão do Maguila e a sua saúde bem debilitada. E aí ele coloca entre parênteses uma fala do Maguila que é a luta só para quando a gente morre. Bom, dito isso, vamos nessa parte aqui de baixo onde fala sobre o Evangelho. Aqui tem uma fala do Maguila que faz você refletir um pouco sobre se é possível alguém se converter estando na CCB ou não. Ok? Vamos lá. Vamos ler aqui a matéria. Sua esposa destacou que tem, ao lado dele, buscado entender os propósitos de Deus. Cada um tem que passar por uma coisa nesta terra. Sei que o Maguila foi escolhido por Deus e venceu. Algum sinal Deus está mostrando para a gente através dessa fase que estamos passando, disse Irani. A conversão de Maguila aconteceu em 2004. O ex-fugilista passou a frequentar a congregação cristã no Brasil e foi batizado. O contato com o Evangelho foi através da esposa. Numa entrevista concedida em 2011, o ex-atleta contou que tinha uma visão preconceituosa da comunidade evangélica. A primeira pessoa da família a ir em uma igreja evangélica foi minha esposa. Isso há muito tempo. Depois foi meu filho, o Adilson Júnior. Eu até nem gostava muito de crente. Achava que eles eram muito arrogantes. Muito certinho e cheio de posse. Mas um dia fui à igreja. Vi, ouvi, fiquei e me batizei. E estou lá até hoje, disse ao jornal Palavra. Na ocasião disse que buscava Deus e lê a Bíblia sagrada. Mas tenta se manter longe da embriaguez da religião. Olha que interessante. Tenta se manter longe da embriaguez da religião. Entre a abre aspas para a fala do Maguila. Olha, não sou fanático. Não quero servir de exemplo para ninguém. Muito bonito isso. Isso aqui é um comportamento de uma pessoa humilde. Não quero ser exemplo de ninguém. E segue. Jesus é quem garante a salvação. Olha aqui uma declaração de que Jesus é o meu único e suficiente salvador. Quando ele diz que Jesus é quem garante a salvação, ele não está. Ou seja, ele está distanciando de salvação por obras. Eu sei, irmão. Na congregação, ele não vai aprender isso. Mas isso, de alguma forma, foi inserido nele pelo Espírito Santo. Ou seja, a gente entende que pode ter pessoas perdidas ali dentro? Tem. Mas o Espírito Santo trabalha na vida daqueles que iam te salvar? Trabalha, irmão. E aqui você vê uma fala do Adilson Maguila confessando que Jesus é o seu único e suficiente salvador. Vamos ver. Vamos ler aqui de novo. Jesus é quem garante a salvação. Ele é quem deve ser o maior exemplo. Eu sou o mesmo Maguila. Achei isso muito bom. Além de apontar para Jesus, quando ele diz, eu sou o mesmo Adilson Maguila, é que ele não consegue usar os termos e as terminologias do grupo reformado. Ele não consegue usar. Mas o que ele quer dizer com isso? Eu sou o mesmo Maguila. Ele está querendo dizer, em outras palavras, vamos agora transliterar isso para a dialética reformada. Ele está querendo dizer, eu sou o mesmo pecador. Ou seja, eu sou o miserável de um pecador. Ou seja, não queiro me seguir. Não sou exemplo de ninguém. Jesus é o único que garante a salvação. Porque eu sou o mesmo Adilson Maguila. Ou seja, eu achei incrível essa declaração já do falecido Adilson Maguila. E por essa declaração, irmão, eu vejo esse homem como um salvo. Um salvo em Jesus Cristo. E isso aqui, ou seja, é uma extensão do nosso debate de ontem. É uma extensão. Mais um motivo pelo qual eu jamais obrigaria alguém que está vindo da CCB e que disse que creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não obrigaria ele a batizar. Ou seja, a rebatizá-lo. Porque aí, nesse caso, seria rebatismo. Então, está aqui essa declaração que eu achei interessantíssima do Adilson Maguila. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Ok? E quero expressar aqui as minhas condolências à família, aos filhos, à esposa e a todos que perderam Adilson Maguila. Eu era garoto, mas eu me lembro dele ainda lutando com Evander Holyfield. Ele estava a um passo de disputar o cinturão com o Mike. Parece que era isso. Se ele passasse do Evander Holyfield, ele ia disputar o cinturão com o Mike Tyson. E só que ele não passou. Evander Holyfield, naquela época, parece que era alguém já próximo ali do número 2, eu não sei. Mas depois que acontece a luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield, a gente viu ali então que o Maguila foi derrotado pelo número 1, o campeão. Porque ele passa pela Adilson Maguila e também passa pelo Mike Tyson, que era, na época, a sensação do momento, o maior pugilista daquela época ali. Fica aqui essa reflexão, gente. Ok? Isso aqui a gente tenta ser imparcial. Não estou, de forma alguma, coadunando com as práticas da CCB. Não, entenda, o que eu estou apontando aqui é a operação do Espírito Santo. Que ele pode operar, ele pode. Mas a responsabilidade dos homens da CCB é de homens hereges que desviam o povo do Evangelho. Deus abençoe. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.